Olá, tudo bem com você? Você tem bastante brancos ou tem ali uma boa quantidade de cabelos grisalhos e quer fazer uma mudança ali para não ficar assim tão escrava de colorações ou até mesmo de mechas? Eu recebo muitas mensagens que as pessoas querem saber como fazer para atingir só o cabelo branco sem mexer no natural ou então de clarear o natural sem mexer no branco ou dando só um tonzinho para o branco fazendo com que pareça que seja luzes? Então eu vou responder uma pergunta assim hoje, então se esse é o seu caso fica aqui até o final, vai ser bem rapidinho e já não esqueça desse já, deixa seu like para não esquecer, né? Depois no final, se você não gostou, você retira o seu like, não custa nada, né? Então vamos à pergunta aí da moça. Nailie Menezes, boa tarde, pretinha, amo seus vídeos. Por favor, quero uma dica, tenho o cabelo platinado com luzes, mas estou com 90% de brancos na parte frontal do cabelo, a famosa tiara. Gostaria de clarear um tom natural e deixar os brancos com aparência de luzes, ou seja, clarear um tom sem cobrir os brancos e sem deixá-los laranja. Só dar uma leve nuance no cabelo natural. E sem interferir na abertura das próximas luzes. Meu cabelo natural é castanho médio. Como faço, por favor. Olá, tudo bem, Nailie? Ou Nailie? Não sei como se pronuncia seu nome, né? Mas então, querida, tem muitas mensagens aqui no meu canal parecidas com a sua. Desde já, eu gostaria de pedir assim para todas as pessoas, você e todas as outras pessoas. Quando você for fazer uma pergunta sobre algo do seu cabelo, você deixa essa pergunta somente uma vez em um vídeo, tá bom? Não adianta a pessoa deixar várias vezes a mesma pergunta em vários vídeos, porque eu só vou responder uma delas e nas outras eu vou colocar já te respondi na outra mensagem. Porque eu já faço isso pensando na pessoa que vai entrar ali, vai ler a mensagem, vai ver que eu não respondi, vai pensar, nossa, ela nem responde. Ou então, se eu respondo assim e já te respondi num outro vídeo, a pessoa, qual vídeo? Eu também quero saber sobre isso, entendeu? Então, é complicado. Eu recebo muitas mensagens. Então, se você puder me ajudar, deixe somente uma vez a pergunta, que eu vou respondendo por ordem de chegada. Então, uma hora eu vou chegar lá na pergunta da pessoa, tá bom? Mas pode deixar comentário em todos os vídeos, porque não tem problema nenhum. Mas aí, deixa um outro comentário, ou me dá um oi, me manda um beijo, alguma coisa assim. Então, Nyle, eu tenho para te dizer o seguinte, a melhor maneira de você resolver esse problema de disfarçar os brancos com alguma coloração, tanto fazendo de conta que os cabelos brancos são luzes, porque daí você vai clarear um pouco o seu cabelo natural só, e o branco continua ali branco, coisa tal, como para fazer com que só os cabelos brancos sejam tingidos. Isso é muito difícil, é muito complicado. Para deixar ficando mais claro o cabelo natural e deixando os cabelos brancos, brancos, aí você teria que usar um super clareador com reforçador de clareamento, já que o seu cabelo está na casa do castanho médio, então você teria que usar um super clareador com reforçador de clareamento. E eu tenho um vídeo onde eu ensino como fazer para clarear um cabelo castanho, daí eu vou deixar o link aqui, tá? Então, você clareando, não vai haver essa cobertura do cabelo branco, porque isso tem bastante branco, especialmente aqui na frente, como todo mundo tem, né? Nessa tiara, a gente começa a ter brancos aqui na frente, é onde tem menos circulação sanguínea, então nós vamos ter sempre esse problema, todo mundo, tá? Então, você vai fazer isso, você vai super clarear esse cabelo, e aí o teu branco não será coberto, mas também não ficará aparecendo luzes, tá bom? Já que você tem uma concentração grande na frente, não vai aparecer luzes, vai aparecer cabelo branco igual. Eu tenho uma seguidora que me mandou esses dias, porque ela já faz parte aqui do meu canal, ela já fez três vídeos aqui no meu canal, então nós temos contato no WhatsApp, mas eu não atendo no privado ninguém, tá bom? A gente não tem o tempo, eu já respondo todo mundo aqui no YouTube, então não tem como eu ainda conversar com as pessoas pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp. Então, essa minha seguidora me enviou umas fotos apavoradas, porque ela tinha usado uma determinada coloração, que é uma super clareadora mesmo, com oxigenada lá de 30 ou 40 volumes, não lembro agora, e super clareou a raiz natural dela, e o cabelo branco continuou branco, então ficou mais branco do que estava, ficou todo branco a raiz dela, e aí ela queria cobrir esses brancos. Então, ou você faz isso, clareando bastante a raiz, para deixar bem branco tudo, mas os teus cabelos grisalhos naturais aí, não vão ficar aparecendo luzes, tá bom? Ou você vai colorir essa tua raiz, como você comentou ali, um tom, quero clarear um tom somente, mas que não fique alaranjado, avermelhado, você vai clarear um tom, se você está no castanho médio, você vai clarear então para o castanho claro, e o que é isso? Usando uma coloração com oxigenada de 20 volumes, quer dizer, você vai clarear o castanho médio, e o castanho chegando, né, no castanho claro, você vai clarear dois tons com oxigenada de 20 volumes, aí você pode usar aí, um 5 ponto, alguma coisa que seja mate, então você vai numa loja, onde vende produtos para cabeleireiros, lá você vai falar com os atendentes, com as atendentes, e vai falar que eu quero uma coloração que tenha mate, na casa dos 5 ou dos 6 no máximo, para você clarear só um pouquinho, e aí ela vai te oferecer ali, e vai te mostrar e vai conversar contigo sobre isso, nas casas de cabeleireiros, onde vende produtos para salão de beleza, tá bom? Ali sim, tem profissionais já ali, que entendem bastante de colorações. O correto mesmo, é você ir até um profissional, especialmente o profissional que faz as tuas mechas platinadas, e aí conversar com ele, fazer com ele ou com ela, o trabalho, porque daí a pessoa sabe o que ela vai usar para não ter interferência depois, na hora que tu for fazer as tuas mechas, porque qualquer coloração que você colocar ali, vai dar uma interferência. é diferente de quando você pega um cabelo natural, 100% natural, do que quando você coloca algum tom fantasia, algum tom químico ali em cima, que é um corante, é uma substância artificial, uma cor artificial, um pigmento que você colocou ali. Então, na hora de descolorir, é claro que vai interferir, sim. Não que isso seja um problema, tá bom? Porque eu atendi milhares de pessoas na minha vida e sempre fiz a tonalização na raiz ou a coloração na raiz, e a cada três meses a pessoa vinha ali e eu fazia, então, o retoque de raiz das mechas. Eu tenho um vídeo também aqui no canal ensinando a fazer isso, que eu vou também deixar o link por aqui para você assistir. Tem que assistir os vídeos. Eu tenho hoje, em agosto de 2022, quase 700 vídeos no canal. Todos são aula, com exceção de alguns aí que são falando de motivação. É uma mensagem que eu trago muito aqui para as pessoas, mas a maioria é de cabelo, tá bom? Então, entra no canal, clica no nome, canal da pretinha aqui, vai para o canal, assiste os vídeos que tem de tudo aqui. Então, eu acho assim, que você pode fazer isso. Ou você clareia um pouco ali para o cinco ou para o seis, mas a sua raiz corre o risco de ficar avermelhada. Por isso, você tem que usar com algo que seja mate. Cinco ponto mate, seis ponto mate, tá bom? E aí, você vai usar com uma oxigenada de 20 volumes para dar uma leve clareada. Mas, isso vai fazer a cobertura do seu cabelo branco. Não tem como ele não cobrir, tá bom? Então, você aí que quer saber, mas como que eu faço para atingir só o cabelo branco e deixar o meu natural? Aí, você vai usar um tonalizante na mesma altura de tom que você está. Se você está em uma altura de um cinco, o seu cabelo é castanho claro, você vai comprar um tonalizante também na altura dos cinco. E aí, você vai usar com a emoção reveladora da mesma marca e vai passar ali, então, na sua raiz, vai dar uma pequena cobertura ali. Se você usar mais escuro, vai cobrir 100%. Agora, se você usar na mesma altura, provavelmente ali vai ficar um pouquinho mais douradinho, os brancos, um reflexo mais clarinho, alguma coisinha assim, tá? Então, não tem como dizer exatamente o que depende de cabelo para cabelo, da textura, do fio e muito mais, certo? Muito obrigada e tudo de bom para você! Tchau, tchau! Tchau, tchau!